Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você deixou. Lembra de onde você veio e aonde que você já passou. Não era pra vocês aqui, mas Deus falou assim, isso que aí vou levantar. Lembra de onde você veio e aonde que você fez. Lembra de onde você veio e aonde que você fez. Lembra de onde você veio e aonde que você fez. Lembra de onde você fez. Lembra de onde você fez. Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas eu só não vou assim Eu saí do problema, confio que eu soube a sua luz E hoje vou trocar as mãos, eu vou abençoar Não chore, me cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te matar Não chore, me cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dar Obrigado.